Salve, salve, rapaziada! Estamos aí de novo, é sempre a hora boa, né? A hora de dar os disparos. Gente, no vídeo anterior você viu eu fazendo a apresentação dessas duas armas para vocês. Beretta QGK M92 Half Metal e na Cortan, também vocês já viram. Chega de teoria, vamos para a prática. Eu separei aqui algumas esferas aqui. Chefe, pega para mim por favor essa tampinha aí de esferinha. Obrigado. Separei aqui algumas esferinhas para vocês. Para vocês não, para eu disparar, tá? Carregador, tirar o carregador, puxar o slide e o carregador sai livre. Fechou? Peguei aqui algumas esferas. Municiamento. A forma certa que elas ficam. Vou colocar o gás. Carregador, puxou o slide, pronto, palha. Vou direcionar a câmera aqui para vocês acompanharem os disparos comigo. Vou colocar a pistola aqui na frente. para vocês efetuarem os disparos comigo ali, ó. Certo, rapaziada? Gostaram do brinquedo? Falcon Armas, rua Cantagalo 787. Que você procura, o que você quiser. Falcon Armas, tatuapé. Valeu, gente? Até o próximo vídeo. Valeu!